Estudantes estão a ser ameaçados de usar o ChatGPT. Vamos falar um bocadinho do que é que tem acontecido e eu vou-te dar dicas e dizer-te o porquê tu deves usar ao contrário do que os professores te dizem. Olá, o meu nome é Rafael Vieira, ajudo futuros e atuais universitários. Estudantes! E hoje vamos falar sobre o filme que tem havido sobre o ChatGPT. Ameaçam com sistemas de verificação de inteligência artificial, sendo que já há provas e basta fazer uma pequena pesquisa que estes sistemas como o ChatGPT conseguem contornar isso. Portanto, mais uma vez, se as pessoas querem controlar, só vão fazer pior, porque estão a ameaçar, estão a dizer não usa e a querer proibir e estudantes que são estudantes não querem saber, vão contornar e vão arranjar a forma é de tentar lubridiar, em vez de ensinarem a usar, educarem a usar e verem a ferramenta incrível que pode ser. Inclusive, estão até a medir já um impacto da criminalidade, entre aspas, que é usar o ChatGPT. Fazem questionários aos estudantes a perguntar o quão usam para os trabalhos, o quão usam para os testes ou para os exames. Adivinhem, os estudantes não estão a dizer a verdade. Spoiler alert, caso não saibam. Porque os professores estão a criminalizar, entre aspas, o uso do ChatGPT, portanto, o resultado é, têm aquilo que merecem. É verdade. Porque não é assim que se trata as novidades, não é assim que se trata tudo o que é novo, porque analisando e vendo o potencial e vendo que é inevitável a transformação tecnológica que está a acontecer, têm duas opções. Ou se fecham num buraco ou usam, ou melhor, aprendem a usar. E como é que se usa o ChatGPT? Eu já usei bastante, uso praticamente todos os dias e vou-te ensinar como é que tu podes usar e potencial para usar. Porque a ideia, novamente, é aí os professores têm razão, que não é pegar, espetar lá tudo e esperar que aquilo dê tudo e que esteja tudo correto e que tu não tens de fazer nada. Não, se queres uma coisa 100% feita, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é ajudar-te e como é que tu o usas. A primeira dica é que para falar com ele, tens de falar como se estivesses a falar com um primo de 10 anos. O quê? Sim, eu explico. Basicamente, tens de lhe dizer passo por passo o que é que ele tem que ser, o que é que ele tem que fazer e como ele deve pensar. Exemplo. Vamos imaginar que tu queres que o teu primo limpe o pó ao teu quarto. Tens de lhe dizer onde é que é a casa, onde é que é o quarto, de que forma é que ele tem que limpar, o que é que ele tem a usar para limpar, mas por nós aos quais ele tem que ter atenção. Um exemplo. A casa é no centro de Abeiro, na rua Tal, no andar X, a porta abre-se com a chave XPTO, tem lá escrito a dizer não sei o quê. O quarto é o segundo à direita a contar da esquerda, uma cena assim qualquer. O quarto tens de limpar todo, isso não quer dizer nada, tens de lhe dizer rodapés, mesinhas cabeceira, refazer a cama, usar um pano molhado com o produto XPTO ao quadrado e no fim fazer uma revisão para ter a certeza que está tudo correto. Sim, é este tipo de exemplos que tu tens que fazer com o chave XPTO. A partir de agora és um especialista em fazer trabalhos da disciplina X ou no tema XYZ com mais de 10 anos de experiência. Tens que se escrever e retificar tudo o que é cientificamente, linguagem científica, formal e precisas de rever passo a passo e que seja escrito e bem escrito em português de Portugal, se for o caso obviamente. Deves ter em atenção que a estrutura do trabalho é esta assim e assim, tem que ser por pontos ou tem que ser parágrafos ou tem um limite de caracteres e eu vou-te dar informação sobre aquilo que deve ter este ponto do trabalho, coisas que tu já investigaste, ou seja, ele não vai fazer por ti, coisas que tu já investigaste, dá-lhe a informação ou, e no PRO dá para fazer isso no chat GPT, dá para pô-lo a pesquisar por ti para encontrares muita informação rapidamente através dos plugins que aquilo tem e aí conseguis pegar nisso, analisas tu o que é que interessa ou não interessa, ele pode-te ajudar do tipo olha, tira-me agora a informação destes artigos todos aqui, revê e retira-me todos os abstratos, por exemplo, para eu ver, ok, analisas isto interessa ou não interessa, agora das ao chat GPT e dizes ok, eu agora preciso conjugar toda esta informação e aquilo que for mais validado neste 20, 30 artigos, diz-me em 5 pontos e ele dá-te os 5 pontos, é isto, é passo a passo dando-lhe todo o tipo de informação, isto é um exemplo como lembrei agora no momento para que possas ver o nível de detalhe que vocês têm que dar para ele vos conseguir responder, é dar trabalho ter que ser pensado para detalhar o que é que tu queres para ele te conseguir dar aquilo que tu queres, ok? E agora a questão novamente dos professores, eu tenho exemplos de malta a dizer, o professor chegar às aulas e dizer, é crime, por isso é que eu usei a cena de criminologia, é crime usarem o chat GPT, eu não sou especialista em termos de direito, não vejo isso acontecer em lado nenhum no mundo, portanto, novamente, criminalizar o uso do chat GPT nunca foi, não vai ser agora que vai ser boa opção. Portanto, estudantes, ao contrário de tudo aquilo que vos possam dizer, usem o chat GPT, sabem é, usá-lo como vos aproveito e não, não façam copy-paste, isso não resultou anteriormente do Equipédia, do outro sítio qualquer, não é agora que vai resultar. Usem, com cabeça, com o tipo de dicas que eu dei, do passo a passo, de serem específicos ao máximo, de falarem como se estivessem a falar com o vosso primo de 10 anos e acreditem, vai-vos ajudar e muito a fazer tudo e um par de botas. Agora, o que é que me digas nos comentários? Usas o chat GPT? Já experimentaste o chat GPT? Se calhar, usas até, se calhar, o bard da Google, que não é a mesma coisa, não está tão refinado na minha opinião, mas já experimentaste alguma coisa disto? Diz-me que quero genuinamente saber como é que utilizaste para conseguirmos partilhar experiências e como é que podemos melhorar o uso do mesmo. Se este vídeo te ajudou, não esqueça de subscrever e deixar o like, obviamente. E agora, vai haver aqui este vídeo. O YouTube acha mesmo que vais gostar de ver este vídeo. Portanto, clica lá.